Operação Lava Jato. Você ouve falar disso todo dia, né? Estão combatendo os políticos, estão combatendo a corrupção. Mas de onde surgiu isso tudo? Como começou essa Operação Lava Jato? Por que começou? Quem começou, você sabe me dizer? Eu vou te explicar agora. Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Hoje eu queria explicar para você o que é essa tal de Operação Lava Jato, que todo mundo bate no peito para falar que está combatendo a corrupção, que está indo atrás de políticos, que nunca os criminosos pagaram como estão pagando. De onde isso tudo surgiu? Eu vou te explicar. Antes, eu só peço para você já deixar um like. Se você não for inscrito no canal, que você já se inscreva, tá bom? Para dar uma forcinha aí para a gente. E se você quiser apoiar o canal, tem o link aqui do nosso Apoia-se, para você fazer a doação do valor que você quiser. Você fica à vontade para dar uma força para mim. Valeu? Vamos continuar. Operação Lava Jato. A gente acha que, né, apareceu alguém que resolveu combater a corrupção, o nosso herói que está limpando o país, tudo. Será que foi assim mesmo? Porque aconteceu várias coisas que eu acho que você não lembra, mas eu vou refrescar a sua memória hoje. Olha só de onde essa história vem. Volta um pouquinho no tempo. Lá pelos anos 70, veio uma ideia liberal no mundo que pregava que os países tinham que ter Estado mínimo, que deviam pagar o mínimo possível de direitos aos trabalhadores. Basicamente, você paga o salário e o resto é ele que se vire. Não tem que ficar pagando previdência, saúde, essas coisas aí o trabalhador é que pague por conta própria se ele quiser. O Estado tinha que interferir o mínimo possível nisso. Sai da economia, privatiza tudo. Esse pensamento é dos anos 70. A Inglaterra pulou de cabeça nisso, se quebrou. Os Estados Unidos foram lá e compraram tudo. Quem manda na economia da Inglaterra hoje são os Estados Unidos. Mas esse pensamento estava pipocando por aqui, mas o Brasil estava na ditadura militar que estava degringolando já, com hiperinflação, o Brasil endividado, com o FMI. O Brasil estava um caos no final dos anos 70, anos 80. Aí os empresários começaram a falar, gente, nós temos que flexibilizar essa CLT aí. Nós precisamos mudar. O mundo está falando que a ordem ia mudar. Vamos quebrar essa CLT, vamos reduzir o direito dos trabalhadores. Mas naquele tempo não tinha como pensar nisso. Ruinflação de 2 mil por cento ao ano, não tinha como pensar nisso. E também a oposição não deixava. O sindicalismo não deixava. Era muito protesto, era forte. O pessoal era muito mais atuante do que hoje, dessa bananícia de hoje. Aí veio o fim da ditadura. O governo José Sarney, uma catástrofe. Depois veio o governo Collor, outra catástrofe. Itamar Franco. Pelo menos o governo Itamar Franco conseguiu domar o monstro da inflação. O ministro da Economia era o Fernando Henrique. Eles fizeram o Plano Real. O Fernando Henrique ficou muito popular. Se elegeu presidente. Pronto. Agora, enfim, conseguimos implantar a nossa agenda liberal, que nós estamos tentando implantar desde os anos 80. Só que o Fernando Henrique, no primeiro mandato dele, não fez praticamente nada. Ele só pensava na reeleição. Porque quando ele se elegeu, você só poderia ter um mandato de presidente da república. Você não podia se reeleger. Então ele passou os quatro primeiros anos trabalhando para aprovar a emenda da reeleição. Todo mundo sabe que ele comprou o congresso, tudo foi feito, a investigação nunca deu em nada, mas ele aprovou a reeleição. Aí no segundo mandato, ele tentou fazer alguma coisa lá, privatizou o que pôde, privatizou um monte de banco, privatizou as teles, privatizou as rodovias. Mas não aconteceu muita coisa, porque a oposição não deixava e porque ele só governou quatro anos dos oito na prática, né? Aí entra o Lula. E o Lula foi aquilo. Como é que nós vamos aprovar as nossas reformas liberais com o Lula lá? Lula lá é engraçado, né? Com o Lula no governo. Como nós vamos fazer isso? Não tem problema. Esse cara aí é analfabeto, ele é torneiro mecânico, o governo dele vai ser uma catástrofe, talvez ele não chegue nem ao final do governo, se ele chegar ele também não vai ter muita coisa. A gente coloca um cara nosso e o cara aprova. Só que o Lula saiu do primeiro mandato com aprovação altíssima e se reelegeu. E no segundo ele estava com aprovação mais alta ainda. Ele saiu do segundo mandato com 87% de aprovação. A aprovação mais alta de um presidente na história do Brasil. Mas ele não podia continuar, já foram dois mandatos, então agora o Lula saindo, entra o nosso. Até porque, com o que a gente tem que concorrer? Dilma Rousseff. Quem é Dilma Rousseff? Era ministro da Casa Civil, não tinha popularidade, ninguém conhecia aquela mulher. vai ser derrotada, é carta fora do baralho, quem entra lá, quebra essa tal de CLT e faz as reformas que a gente quer. E não é que a tal da Dilma ganhou? A popularidade do Lula era tão alta que ele conseguiu eleger a Dilma Rousseff. Aí ele disse, ah não, não dá. Três mandatos de PT não dá, nós não vamos ficar esperando até quando para implantar as nossas reformas, para quebrar essa CLT, para tentar tirar direito do trabalhador para a gente ganhar mais dinheiro. Então o que nós vamos fazer? Montaram uma tal de operação Lava Jato, exatamente. Pegaram um pessoal da nossa turma, lá em Curitiba tinha esse pessoal, era só receber o processo que já estava condenado, porque ali foi feito para isso mesmo, né? E vamos investigar corrupção, não em qualquer lugar, especificamente na Petrobras. Você já parou para pensar por que a Lava Jato procura investigação especificamente na Petrobras? Porque a Dilma tinha sido presidente da Petrobras. Então qual que era a intenção? Todo político tem algum rabo em algum lugar que dá para encontrar, nós vamos revirar de cabeça para baixo essa tal de Petrobras e vamos achar alguma coisa contra a Dilma. Aí a gente acusa ela de corrupção, acaba com a popularidade dela, de repente a gente aprova um pedido de impeachment aqui, tira essa mulher e implantamos as nossas reformas. Mas eles não viraram a Petrobras de cabeça para baixo, não encontraram nada. O nome da Dilma não aparecia em lugar nenhum, o patrimônio dela não cresceu desproporcionalmente ao salário dela, ela não apareceu nenhuma conta na Suíça no nome dela, não aconteceu nada, nada, nada. E sabe o que que é pior? É que durante esse processo todo, ela assinou uma lei que estava rodando lá, há muito tempo, e nenhum presidente tinha coragem de sancionar. Ela foi lá e assinou. A lei da delação premiada. Isso fez um desastre, porque aí todo mundo que era pego pela Lava Jato, começava a delatar para se beneficiar da lei, e aí a Lava Jato saiu do controle. A Lava Jato, que era para achar alguma coisa especificamente sobre a Dilma, começou a achar de todo mundo, de todos os partidos. Ficou todo mundo pegando fogo. Aí ficou aquela loucura. O que nós vamos fazer agora? Esse negócio saiu de controle. O PT cometeu um erro gravíssimo, porque a Dilma estava com uma popularidade altíssima, tanto é que ela se reelegeu, não acharam nada contra ela, e ela se reelegeu. Mas, na aliança, para conseguir tempo de televisão, provavelmente, eles fizeram, eles se uniram ao PMDB. Isso trouxe para a chapa o Michel Temer, e fez eles aprovarem, num acordo, como presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha, para presidente da Câmara. Esse cara deve ser assim, entre mil picaretas, um picareta-mor. Um picareta-mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara, desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria, na Telége. Depois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da CEDAI, no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula, com Furnas. E agora enrolado até o Gogó, em tudo e quanto. E ele é que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente, o picareta achava a sombra. Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretas dele escondidas. Agora não quer ser presidente da Câmara. Porque essa turma... Agora, dado que está esse mal, está feito, só tem um jeito. É a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. Governador Cid Gomes, não intero o mandato, é o que eu estou dizendo aqui. E aí é que foi a queda da Dilma. Porque olha só a situação. O Eduardo Cunha apareceu em um desses esquemas da Petrobras com uma propina de 5 milhões. Ele ficou desesperado porque ele ia ser caçado, ele ia ser preso. Ele foi pessoalmente pedir para a Dilma que parasse a investigação contra ele, que salvasse ele da Lava Jato, que ele não aceitava ser preso. A Dilma falou, olha, sinto muito, meu amigo, mas vocês inventaram essa Lava Jato para me pegar. Agora você quer que eu interfira para salvar vocês? Cada um que pague o seu BO aí. Eu não vou salvar ninguém, não. Vocês que se virem. O Eduardo Cunha ficou louco. O Eduardo Cunha ficou louco da vida. Ele saiu de lá, ele revoltado com a Dilma. Não foi uma decisão do partido, foi uma decisão pessoal dele. Ele falou, o partido agora, eu estou rompido com esse governo. Em véspera de recesso no Congresso Nacional, o presidente da Câmara agitou hoje o clima no parlamento ao anunciar o rompimento dele com o governo da presidente Dilma Rousseff. Cunha disse que vai propor que seu partido, o PMDB, faça o mesmo. Logo na manhã, já se percebia que o tema seria sério e longo. E por 50 minutos, o presidente da casa fez duras críticas ao governo e ao partido dos trabalhadores. A declaração dele deixou os ânimos acirrados na Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha se posicionou agora como opositor pessoal à gestão de Dilma. Eu vou pregar no Congresso do PMDB, em setembro, que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Não há possibilidade, eu como deputado do PMDB, aceitar que o meu partido faça parte de um governo que quer arrastar para a lama dele todos aqueles que podem, por ventura, na sua associação, ajudar a protegê-los. Ou, no mínimo, sendo inconiventes. Então, essa lama a qual está envolvida a corrupção da Petrobras, cujos tesoureiros do PT que estão presos, o PMDB não tem tesoureiro, os tesoureiros do PT que estão presos, essa lama eu não vou aceitar estar junto dela. A fala de Eduardo Cunha acontece após ligações apontadas na operação da Polícia Federal que o ligam a uma propina de 5 milhões de reais. A posição dele também despertou reações de políticos que pediram seu afastamento da presidência da Câmara. O Palácio do Planalto se pronunciou em nota dizendo que há 12 anos o PMDB vem integrando as forças políticas que sustentam o governo. De acordo com o Planalto, o presidente da Câmara anunciou uma posição de cunho estritamente pessoal e o governo espera que esta posição não se reflita nas decisões e nas ações da presidência da Câmara. O governo também esclarece que sempre teve e tem atuado com total isenção em relação às investigações realizadas e também diz que a própria Receita Federal integra a força-tarefa que participa das investigações da Operação Lava Jato. E o governo precisa ter muita atenção é que em breve deve sair o resultado da votação do TCU e dependendo do relatório do TCU isso pode vir a ser utilizado como argumento para embrasar um impeachment e o impeachment sempre começa na Câmara dos Deputados. Aí, qual era a barganha que ele tinha proposto que a Dilma não aceitou? Ela não aceitou salvar a pele dele em troca dele arquivar os processos de impeachment que tinha contra ela. Porque todo presidente da República recebe processos de impeachment. E não progridem por várias razões assim. Mas o presidente da Câmara tem o poder de aceitar ou não. Então ele tinha vários pedidos lá na mão ele falou, olha, tem isso aqui eu arquivo contra você e você me salva aqui. ela falou, não. O que ele fez? Aceitou um processo de impeachment que estava na mão dele. Um processo que não era sobre corrupção porque por corrupção eles procuraram, procuraram, procuraram e não encontraram nada. Era um processo que alegava uma tal de pedalada fiscal. Pedalada fiscal é um nome que eles inventaram exatamente para você não entender o que estava acontecendo. Porque uma pedalada fiscal não é nada. Para você ter uma ideia. Às vezes, o governo tem que pagar X aquilo. E ele tem condição de pagar. Ele só não tem condição de pagar hoje. Porque ele não tem dinheiro hoje, mas amanhã ele tem. Então o que ele fazia? Não é a Dilma que fazia isso. O Fernando Henrique fazia. O Lula fazia. Todos os governadores faziam. Iam lá na Caixa. Faziam o empréstimo. Pagavam a conta que tinha que pagar. Dali a pouco, aumentava o dinheiro que estava previsto. Pagavam o empréstimo. Era só isso. Acontece que a lei diz que para você fazer esse empréstimo, que é crédito suplementar, que eles chamam, você precisa de autorização do Congresso. Mas como é uma prática que não tinha nada de mais e todo o governo fazia, ela também fez como todo mundo fazia. E eles usaram isso para dizer que isso era um crime de responsabilidade. Quando a lei tipifica o que é crime de responsabilidade. É isso, isso, isso. Não tem nada a ver. Isso é uma irregularidade contábil apenas. Usaram isso para tirar ela de lá. Você está entendendo como as coisas foram acontecendo? Enquanto Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment, ninguém acreditou. Ficou todo mundo... Como assim ele aceitou o processo de impeachment? Ele aceitou o pedido de impeachment. Ele aceitou. E a partir daí deu aquela barganha toda que vocês viram para tirar Dilma de lá. Por volta de oito e meia da noite, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento e disse que recebeu com indignação a notícia da abertura do pedido do processo de impeachment e fez críticas indiretas a Eduardo Cunha. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior. Nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Isso foi já em 2016, mas aí a gente tinha eleições em 2018. Eles não iam tirar Dilma de lá e deixar o Lula voltar depois para impedir as reformas que eles queriam. Então o que eles fizeram? O Temer tem que aprovar o que ele puder, que foi só a reforma trabalhista, que era quebrar a CLT que eles estavam querendo fazer desde os anos 80. E depois eles tinham que impedir que o Lula voltasse. Então assim, existiam várias denúncias contra o Lula, elas ainda existem, estão aí para ser julgada, mas tinha uma que era a mais frágil de todas. Apesar de ser a mais frágil, era a que você poderia resolver mais rápido, que era o tal do caso do Triplex. Só que esse Triplex era da OAS. Tinha nada a ver com a Petrobras, não tinha nada a ver com a Lava Jato. Aí o que eles fizeram? Já deram um jeito de pegar esse processo e colocar dentro da Lava Jato. Veja que loucura. A Operação Lava Jato foi feita para procurar corrupção na Petrobras. O Triplex do Lula foi no meio da Lava Jato, sendo que tinha a ver com a OAS, não tinha nada a ver com a Lava Jato. Mas por quê? Porque já estava montado o esquema ali, que era para pegar a corrupção da Dilma. Não acharam a corrupção da Dilma? Inventaram esse caso do Triplex e jogaram lá? Você já parou para pensar que o Triplex está no Guarujá? Que se tivesse alguma irregularidade ali, ele deveria ser julgado no Guarujá, no estado de São Paulo? Por que estava sendo julgado no Paraná? Porque o jeito de tirar o Lula foi enfiar ele dentro da Operação Lava Jato, onde já tinha o esquema montado. E foi isso que aconteceu. Depois que eles pegaram o Lula, veio a eleição do Bolsonaro. Então, essa bagunça que você está vendo. Então, a Lava Jato nunca foi um esquema para combater corrupção. Ela sempre foi um esquema para tentar tirar a Dilma do poder, porque já eram vários mandatos do PT, e eles queriam aprovar reformas liberais, que quebrassem os direitos dos trabalhadores, mas com o PT lá não ia conseguir aprovar. É simplesmente isso. Então, nesses vídeos que você está vendo aqui, que eu estou mostrando para você, vai refrescando um pouco a sua memória. Eu quero que você veja agora o que o próprio Michel Temer assumiu quando ele já tinha saído do governo. Depois que ele saiu, ele confessou. Se a Dilma tivesse feito o acordo com o Eduardo Cunha, ela nunca teria sofrido o processo de impeachment. Uma ocasião, ele foi me procurar, isso era umas duas horas da tarde, mais ou menos, dizendo, olha, hoje eu vou arquivar todos os pedidos de impeachment da presidente, porque, e eram 10 ou 12 pedidos, né, porque prometeram-me, ele estava lá no Conselho de Ética, prometeram-me os três votos do PT no Conselho de Ética. Ele disse, olha, que bom, muito bom, assim acaba com essa história de você estar na oposição, etc. Até porque, convenhamos, eu sou vice-presidente da República, do PMDB, e fica muito mal essa situação de você, a todo momento, estar se posicionando como oposicionista. Muito bem, eu até naquele dia, curiosamente, tinha uma reunião dos governadores com a senhora presidente, então presidente Dilma Rousseff. Eu fui ao Palácio da Alvorada, lá que se daria a reunião, ela estava na biblioteca, eu fui até a biblioteca, e disse até ela, presidente, pode ficar tranquila, porque o presidente Eduardo Cunha me disse agora que vai arquivar todos os processos de impedimento. O senhor, que coisa boa, até me diga, disse isso e tal, até, convenhamos, ela foi muito tranquila lá para a reunião dos governadores. Pois bem, no dia seguinte eu vejo logo o noticiário dizendo que o presidente do partido do PT, naturalmente, e os três membros do PT se insurgiam contra aquela fala e votariam contra. Quando foi três horas da tarde, mais ou menos, Fábio? Ele me ligou, dizendo, olha, tudo aquilo que eu disse não vale, porque agora eu vou chamar a imprensa e vou dar início ao processo de impedimento. Então, veja que coisa curiosa. Se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. Tudo que se pode falar, tudo, ela caiu porque ela não se aliou ao Eduardo Cunha. Ou seja, caiu por ser honesta. Aceitem ou não, essa é a verdade, as reportagens da época estão aí, vocês analisem e julguem. Mas, basicamente, meus amigos, se alguém vier falar pra você, ah, mas tá combatendo a corrupção, tá limpando o país, tudo isso sempre foi pra tirar o seu direito trabalhista, pra tirar a sua previdência, tá? Infelizmente, desde o começo, tudo isso foi feito pra desmontar o Brasil e vender. Estão vendendo o Brasil com você dentro. Valeu? Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa um comentário. Se quiser apoiar, tal, apoia-se aí, e faz uma doação lá do quanto você achar que deve, se você quiser. Valeu? Um grande abraço pra você e eu já fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma